O palco de grandes e importantes manifestações de trabalhadores teve um dia diferente neste 1º de maio. Ficar ao ar livre ao lado da família foi o programa preferido para quem vive na capital federal. 1º de maio como manda a regra em Brasília. As ruas vazias provam que aqui o feriado é dia de relaxar, sentar na grama, se reunir com a família para assistir um show, comer, fazer compras. Nós viemos aqui para ver se extrai mais com as crianças, com os amigos. Mas o descanso também tem seu preço. Olha só o tamanho dessa fila. Essa fila aqui, por exemplo, é de um dos pontos turísticos mais concorridos de Brasília. Ela leva ali ao elevador da torre de TV, mas o trabalhador não desiste. Ele faz questão de se divertir. Hoje vale a pena que nós estamos com essa turma aqui desesperada para subir, para ver lá de cima e para eles vale tudo. E se hoje é dia de folga para alguns, para outros é dia de trabalhar dobrado. Tem vendedor de pipa, algodão doce, milho, sorvete. O trabalho é tanto que não dá nem para conversar. Senhor, boa tarde, tudo bem? Hoje eu não tenho tempo. Como é que está o negócio aí? Está muito bom, velho. Está vendendo mais hoje? Muito, hoje é o dia 1º de maio e está bom, está bom. Para garantir a segurança de tanta gente, tem os bombeiros. Os agentes da Defesa Civil estão de olho em tudo, mas não esquecem que o dia 1º de maio também é para reivindicar. Eu acho que eles tinham que olhar com mais atenção para a nossa profissão. A gente também está aqui para fazer um serviço que é um serviço bonito, que é cuidar do próximo, entendeu?